Eu gosto Eu gosto da tua mãe Não fique com raiva de mim A gente se corte adoidado Só falta você dar o sim Eu sei que é difícil aceitar Mas eu tenho boa intenção Quem sabe você vai ganhar Além de um amigo, um paizão Sou louco por ela E ela me ama A tua mãezinha É uma diaba na cama Sou louco por ela E ela me ama A tua mãezinha É uma capetinha na cama Ela grita assim Ela grita assim Vou colocar o travesseiro na boquinha dela pra ninguém ouvir Ela grita assim Ela grita assim Vou colocar o travesseiro na boquinha dela pra ninguém ouvir Não adianta se aborrecer, menino Começa a tomar bênção do papai aqui Olha, menino Nada de mesada alta, hein? De leve Pega leve Eu gosto da tua mãe Não fique com raiva de mim A gente se corte adoidado Só falta você dar o sim Eu sei que é difícil aceitar Mas eu tenho boa intenção Quem sabe você vai ganhar Além de um amigo, um paizão Sou louco por ela E ela me ama A tua mãezinha É uma diaba na cama Sou louco por ela E ela me ama A tua mãezinha É uma capetinha na cama Ela grita assim Ela grita assim Vou colocar o travesseiro na boquinha dela pra ninguém ouvir Ela grita assim Ela grita assim Vou colocar o travesseiro na boquinha dela pra ninguém ouvir Ela grita assim Ela grita assim Vou colocar o travesseiro na boquinha dela pra ninguém ouvir Ela grita assim Ela grita assim Vou colocar o travesseiro na boquinha dela Ela grita assim E ela grita assim